Olá pessoal, daqui é o Simão e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Fantástico! Está tudo bem contigo, não é? Se me acompanhas já há bastante tempo, sabes que é um dos meus géneros favoritos. Eu gosto de tudo, um pouco de tudo, mas aquele tipo de jogo que me dá mais prazer e que me divirte mais a jogar é Racing Games, como podes ver, não é? Então, além do... já vimos o anúncio, não é? Do Dirt 5, que parece prometer, não é? Vai um bocadinho com aquela vibe do Forza Horizon, não é? Me parece que mistura ali um bocadinho. Então, agora temos o anúncio do Project Cars 3. Pois é, é uma franquia, não sei se tu acompanhas depois disso. O 2 anos eu não joguei muito, joguei só o Demos. Pronto, não é um jogo mais arcade, ao contrário de um Dirt, não é? Tirando a Dirt, estou a falar tipo Dirt 4 ou Dirt 5, não é? Se formos para a parte Dirt Rally, já é simulador hardcore, não é? Por isso, vai em contra, estão ao simulador do Project Cars e a sete courses e assim. Então, pronto, muita gente diz-me se jogoaste, o que é que achaste de jogo. Mas é que, principalmente nas consolas, não é que tenha sido muito bem recebido. O jogo é porreirinho, lá está. Mas é mais focado em simulador e com bolonte. Pronto, então nas consolas, principalmente de Gamepad, fica mais difícil de jogar. Mas se tu ajustares, assim como o Dirt Rally, se tu fores lá aos controles e ajustares, achares os parâmetros certos para ti. Consegues bem desfrutar bem do jogo, o jogo é bastante porreirinho. Tens aqui, não é, porque depois também o que afasta um bocado de gente é que isto aqui tens tudo aberto. Tens as pistas, são um monte de pistas e depois são reais, aquilo foram todas laser scan. Por isso é do mais realismo, do mais perfeito que tu tens. E tens os carros todos disponíveis. Pronto, porque não tens modo carreira, entre aspas, não é? Ou seja, tens tudo logo aberto desde o início. Então aqui tu basicamente escolhes, tipo, o carro, escolhes a pista que tu queres. E é mais para tu desfrutares do jogo, desfrutares do carro. Que era assim que eu tive o maior prazer. Então, e é muito fixe, por acaso eu gostei. Apesar de lá estar, não é arcade, por isso também afasta aí um bocadinho, é simulador, quase hardcore. Assim como o segundo, o segundo também já ficou mais acessível um bocadinho. Mas pronto, mas tem as suas raízes também de simulador. Então agora vamos ao caminho do terceiro, não é? Eu não vi nada, diz-me já o que é que achaste de jogo ou assim. Tu, senhor, não sabes. Também era a mesma equipa que é a Slight Mad Studios, não é? Que fez aqui o Unifor Speed Shift. Também é muito bom, passou ao lado de muita gente, por isso recomendo para tu experimentar. Se também tens na PS3, por isso, ou no PC também, por isso que eu também joguei muitas vezes, muito tempo no PC, a franquia Shift, tanto o Shift 1 como o Shift 2, vale a pena. E eu sei que muita gente não vala, passou despercebido e é um bom jogo, por acaso, é uma boa franquia o Shift. Então pronto, foram os mesmos que depois foi o Crown Foundry, não é? Juntaram ali uns troquitos para então fazer este Project Cars, que depois até deu ao meu colega, que era suposto sair também para o Wii U, mas depois foi cancelada. Então vamos ver como é que está o novo título da série, não é? Diz-me, se já viste, diz-me o que é que achaste, qual é a tua opinião, ou se não, então anda bem comigo, vamos estrear, não é? Então bora lá. Aí o visual do menino. O grafismo a gente já sabe que é sempre a evolução, não é? É sempre o próximo passo, é aquilo que chama mais a atenção, não é? Mas por acaso estou a gostar do estilo da... da strada, não é? O Open Road por acaso está muito fixe, porque tu sabes que a franquia Project Cars é um bocado, é mais focada, apesar de ter as pistas cidadinas, não é? Circuit cidadinos, mas é mais focada nas tracks, nas pistas oficiais, não é? Então dá-me aqui, olha aqui, o que é isto? Até dá-me, mesmo no grafismo, não é? Mas diz-me o que é que estás a achar até agora. Temos aqui um acidente, olha aqui. Olha para o menino, o visual do menino. Pois, customização, o que é isto? Need for Speed? Olha aqui. Era isso que eu ia dizer. Dá-me um feeling até de Drive Club, não está a dar, olha para isto. E depois o que me parece é um bocadinho de grid, não é? Ou seja, e tu, olha aqui, mais uma pista de Tóquio. Até praticamente não vi pista nenhuma oficial, neste caso. Estamos agora a ver os carros oficiais, pronto, sou eu aqui a falar. Mas se tu viste, assim, olha aqui, agora sim. Isto é a essência da série da franquia do Project Cars, não é? Que é nas pistas e simuladores. Mas tu viste aquele início e por acaso fiquei, surpreendeu-me bastante. Tu viste, era mais arcade, não é? Parecia ser mais arcade. Temos customização, tens corridas de rua, não é? Porque não era normal na franquia, por isso é um novo caminho. Se calhar eles estão aqui, por isso eu percebi, já tinha visto alguns rumores. Os mais fanáticos da série, não é? Não gostaram muito, por não ser tão focado no simulador e estar aqui e virar-se um bocadinho para o arcadezão, não é? Que até estamos a ver aqui, tipo o Drive Club, não é? Por acaso tenho muito o Drive Club e o Need for Speed, olha aqui, a customização. Se tivermos customização é muito fixe. Olha aqui, pistas de rua, grid também. Por isso acho que é muito fixe, acho que a gente, pronto, compreendo também um bocadinho para quem é fã daqueles o simulador hardcore, tipo a setcores e assim, percebo um bocadinho. Mas também percebo e também tem que se dar oportunidade às produtoras de abrir um bocadinho do leque e no bar, não é? Porque de certeza se tu desligares as ajudas todas, vais ter apartar de cor, como tu podes ver, tens aqui as pistas e tudo. E depois também tens que dar oportunidade, não é? A quem quiser jogar simplesmente e aproveitar, a quem gostar de só de modo arcade, não é? Por assim, ajustar os settings para arcade e desfrutar das corridas de rua, um bocadinho no InfoSpeed, por isso, quando é, eu sou de opinião, quando é para melhorar e acrescentar coisas novas, eu sou de apoio, então acho que, por acaso, superando-me bastante, não estava à espera, gostei, pronto, percebo as críticas dos mais hardcore, mas também percebo que está por um bom caminho, uma opção mais arcade, acho que também é muito fixe. Agrade os dois mundos, então eu sei que o jogo tem tido algum backlash, mas como podes ver, eu até encontrei este vídeo, está ali em profissional, com as ajudas todas desligadas e lá está, acaba por ser quase um Project Cars normal, da franquia normal, por isso eu fiquei contente e gosto, quando as produtoras não apostam sempre no mesmo, não é? Que é sempre a mesma coisa todos os anos, por exemplo, o FIFA, não é? Quando trouxe o The Journey, não é? Ao início aquilo que o pessoal estranhou, é, porque não era normal, a gente está habituado todos os anos, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, de repente vem assim uma coisa diferente, é o The Journey, agora vamos ter uma história, vai jogar com uma personagem, o pessoal, é, mas depois gostamos, não é? E eu acho, pelo menos, concordo e acho que muito bem as produtoras também quererem explorar e trazer coisas novas. E então temos aqui o lado novo, não é? Que é muito fixe, como podes ver aqui, ó. Já está, eu encontro desta nova, um bocadinho podemos dizer, esta nova vibe, nesta nova moda dos Horizons, não é? Como podes ver, ó, e The Journey, ó. Arcadezinho, Drive Club, mais uma vez, mas diz-me o que é que tu achas? Dá-me um feelizinho de, sempre para dar aquele feeling de Drive Club, não é? O que é um sinal, pelo menos eu gostei, acho que é um jogo que passou, lá está, que merecia mais crédito, havíamos de ter um Drive Club 2, mas pronto, vai ser difícil, mas como podes ver, temos aquela cena dos Horizons, dos Gurids, em que tens o narrador sempre a falar contigo, mas por acaso está muito fixe, eu gostei, deixa-me, ó, estou a gostar da jogabilidade, acho muito fixe, lá está, mais uma vez, apoio, quando eles dão esta cena mais arcade, também, dá para todos, lá está, tu desligas as ajudas todas e fica tudo simulador, ou então também tens a possibilidade, assim como também tens os Horizons, também o pessoal lá às vezes critica, é mais arcadezão, mas se tu, um no Horizons, desligas as ajudas todas, o jogo também fica difícil para caraças, não fica simulador, mas fica difícil para caraças, e aquilo é muito fixe a gente também ter oportunidade, até aí, porque também temos tido poucos arcades, não é, por isso é fixe, é um, neste caso, é um género em falta, hoje em dia, não é, aqueles arcades puros, então é sempre bom apostar e uma franquia tentar abrir o leque, não é, abrir o Horizons e trazer o, tanto o hardcore, o simulador, como o modo arcade, por isso está muito fixe, eu gostei, estou à espera de, quero ver mais depois, mas por acaso eu gostei, visto o Project Cars 1 ser muito fixe, lá está, mas muito focado ao simulador, o 2 melhorou algumas coisas também, mas lá está, mas já não foi, a pessoa que já não teve tanto sucesso, já não foi tanto reconhecido, não é, porque até trouxe o modo Rally Cross, lá está mais uma vez a tentar inovar, então por acaso está muito fixe, e agora temos aqui o, com a versão arcade, Drive Club, não é, Gurido da Vida, então diz-me se concordas comigo, não é, o que é que achaste do trailer, se já tinhas visto ou não, e então o que é que achaste da nova direção que eles estão a tomar, não é, começar aqui por um simulador hardcore, e tu vês agora, ir para um bocadinho, para uns arcades, um Drive Club, um Need for Speed da Vida, que lá está, que também já estava um bocadinho nos genes deles, que era, com a franquia Shift, tinhas o modo desdrift, tinhas tudo, por isso eles estão um bocadinho a ir buscar a genes que eles também tinham, por isso, não é assim tão descabido, e como eu já te disse no início do vídeo, dá uma oportunidade assim, eu não jogaste Shift, tens 360, tens no PC, tens na PS3, por isso que eu sei que se calhar é mais comum, e tu estás mais ligado à PS3, também tens Shift 1 e Shift 2, dá oportunidade, vais ver que vais gostar, lá está, é uma franquia que passou ao lado de muita gente, pelo menos não beijas muita gente a falar, e acho que vale a pena, então mas diz-me o que é que achaste deste Project Cast 3, se também ficaste ansioso, gostaste do que viste das diferenças, principalmente da, pelo menos pareceu uma lei um bocadinho de customização, por isso um bocadinho a InfoSpeed, está muito fixe, lá está, misturar um bocadinho, além do hardcore, do simulador, trazer um bocadinho do Arcade Zone, do Drift, do Grid, de InfoSpeed, para a parada, não é, por isso, eu gostei do que vi, isto é a minha opinião, por isso, diz-me agora tu, que eu quero saber a tua, então tudo bom a todos, obrigado a saber que aquilo foi fantástico, tu és foda, fui!